Música Bom dia, estamos iniciando aqui nos estúdios da UTV, ao vivo, mais uma edição do programa Urbanville, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Branche, e a participação do Caetano Garcia no chat, já aguardando as perguntas de vocês aqui para o nosso entrevistado de hoje, para o nosso tema de hoje. Caetano? Isso aí, Gilberto, bom dia. Bom dia aos internautas que já estão conectados aí na UTV. Bom, uma maneira de vocês participarem é justamente pelo chat, mandando comentários, perguntas. Para quem utiliza o Twitter, o nosso é arrobaurban__systems, eu também vou estar de olho por lá. Então, daqui a pouquinho o Gilberto vai apresentar o convidado de hoje para vocês e eu vou intermediar a participação de vocês. Mandem perguntas, comentários, que eu vou fazer ao vivo aqui com o nosso entrevistado. Muito bem. O crescimento que fez de São Paulo a maior cidade do Brasil, acho que a maior cidade da América Latina, com certeza, uma das maiores metrópoles mundiais, está começando a cobrar o seu preço. Problemas como o trânsito intenso, a poluição, a desigualdade social e a falta de terrenos para construção civil, o que implica em aumento dos preços dos empreendimentos comerciais e residenciais, são alguns dos sinais desse desgaste. Para entender esse cenário e explorar as soluções propostas para os problemas que a gente vive em uma metrópole com São Paulo, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema. Mega metrópoles. É possível planejar sistema de cidades? Queremos discutir no nosso programa, no nosso Urban View de hoje, o que é planejamento mega metropolitano? Quais são as consequências desse crescimento desordenado que vivemos? Como promover o desenvolvimento sustentável das cidades? E para responder a estas e outras perguntas, hoje a gente vai conversar aqui ao vivo com o Cláudio Bernardes. Cláudio, bom dia. Muito bem-vindo ao Urban View. Bom dia, bom dia. Os órgãos que estão lá. O Cláudio Bernardes é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá. Possui o título de Master of Engineering, concedido pela University of Sheffield, na Inglaterra. Com especialização em Engenharia de Produção para Construção Civil pela Fundação Vanzolini, O Bernardes também é professor do curso de pós-graduação em Negócios Imobiliários, da FAAP e também da Fundação Getúlio Vargas. Ele é vice-presidente do SECOB São Paulo, o Sindicato da Habitação, e também atua como pró-reitor da Universidade Corporativa do SECOB de São Paulo. É presidente do Conselho Brasileiro do ULI, que é o Urban Land Institute, que é uma instituição dos Estados Unidos. E também é diretor-presidente da Ingaí Incorporadora. E a gente vai começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o Cláudio Bernardes, como a gente faz aqui no programa, com o nosso quadro de Olho na Frade. E hoje, para listar o nosso quadro aqui, a gente traz uma colocação do nosso próprio convidado, que é o Cláudio Bernardes. Então, diz o Cláudio Bernardes, Então, vamos começar a nossa parte de papo, justamente falando dessa questão do adensamento. A gente vê, eu me lembro que a gente já colocou aqui no programa uma reportagem da revista Exame, que fala um pouco sobre essa questão da mobilidade, e pegava como exemplo uma empregada doméstica que ela mostrava o deslocamento dela dentro da cidade. Então, ela acordava às três e meia da manhã, morando numa área periférica, e ela chega, para isso, para chegar no trabalho dela às sete e meia, às oito horas da manhã, que é Interdizes, e ela refazendo esse trajeto, saindo quatro e meia, cinco horas da tarde, chegando às oito e meia da noite. Então, quer dizer, São Paulo é uma cidade que faz com que as pessoas tenham um deslocamento muito grande para trabalhar, para ir ao hospital, para comércio, para serviços. A gente está vivendo uma questão complexa do ponto de vista urbano, com uma questão de trânsito muito complicada. Então, dá uma pincelada aí, como é que é essa questão do adensamento, como é que é essa questão do planejamento mega-metropolitano, esse conceito do planejamento mega-metropolitano. Bom, aí você colocou um então de problema. Vamos tentar refatiar isso aí um pouco. A primeira questão é relacionada aos problemas que nós temos na cidade. Nós temos muitos problemas na cidade. A questão de segurança, a questão de educação, um monte de problemas. Mas mobilidade parece-se um problema sério na cidade. Quando a gente fala em mobilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. das pessoas, como que é suportar um preço menor, engarrafamente, etc. E a primeira coisa que vem é você investir pesadamente em sistema de transportes, o que é correto. Mas existem alguns momentos do desenvolvimento urbano de uma cidade onde o investimento em transportes tem que ser complementado com outras ações de planejamento. E aí vem, eu acho que a grande sacada que a gente tem que pensar em São Paulo, que é criar novos modelos de ocupação para lidar com a questão da mobilidade. E aí vem, eu acho que a gente tem que pensar em que a gente tem que pensar na cidade. Obrigado.